Estacionei a pop aí, ó. Já travei tudo. E a entrada aqui, ó. Muito legal, ó. Dois jacaré escânia recepcionando aqui o público. Bem-vindos à fazenda de carro. Fazenda de carro? Aqui em Guaraciaba. Boa tarde, obrigado. Tá aí, pessoal. Estou arrecadando aí. Olha só o tanto. Alimentos, né? Logo na entrada aqui. Essa obra de arte aí. Eu acho que ela talvez era aqui mesmo. Genesis Park. Vamos ver aqui como é que é. Nossa. Olha só a máquina. É um Impala. E aqui, pessoal, ó. Tem uma... Uma réplica aí de um dinossauro aí. Parece aquele filme lá, né? Olha. Muito legal. É, eu gosto também de dinossauro. Além de carro velho, né? Achei legal. Vamos lá, vê o que interessa. O que interessa realmente que é os carros antigos aqui no canal do MP. Aquele carro ali tá me parecendo familiar. Olha só. Ah, agora eu lembrei. É o carro do Scooby-Doo. Será que ele tá aí, hein? Olha só, pessoal. E vamos aqui adiante aqui, ó. Agora vamos... Nossa, é um Boeing mesmo, né? 737. Ah, pessoal. Só isso aqui já pagou a viagem, viu? Eu sempre tive curiosidade de chegar próximo aos pneus de um avião, pra ver como é que é. Será que é um pneu de verdade mesmo dele? Aí, ó. Pra quem nunca viu um avião de perto, só vim aqui, ó. No Genesis Park, em Guaraciaba. Tem um 737 aqui parado, ó. Ah, e tá aqui o... Olha só quem tá aqui, ó. O carro do meu amigo Glessivaldo, lá de Viafina. Vou aproveitar aqui e vou mostrar bem de pertinho o carro dele aqui, ó. Que é um espetáculo de carro. É um Cossel 1 GT. E aí, ó, o proprietário aí do carro aí, ó. Parabéns aí pela relíquia, viu? Muito bonito o carro. E olha só, pessoal. Pra quem gosta de Chevrolet, aqui também, ó. Carrão muito lindo aqui, esse cadente, ó. A pintura dele, perfeito. Tem lá um Monza também, ó. Ali deve ser o proprietário. Monza muito legal. Chevrolet. É uma caravan. Muito bonita também, ó. Tá marcando ali 82. Ano 82. Era um carro de luxo na época, né? E a Pampa Truque. Ela é 1986. Olha aí. Eu nunca tinha visto isso aqui. Uma Pampa Truque. Como é que é feito isso aqui, hein? Rapaz. Tecnologia aqui de Guaraciaba. E aqui um Passat. Olha só, é um Passat 1980. Esse aqui também tá inteirão, hein? Mostra aqui a traseira do Passat, que era um carro de luxo da Volkswagen. Parece o motorzão do Gol. Acho que é o mesmo motor do Gol, né? É. 1.8, né? É. 1.8. Já a injeção? Turbo. Turbo. É turbo? Turbo. Todos os dois. Tanto esse como aquele lá. Ah, sim. O motor daquele dali é um espetáculo, viu? Aí, ó. Gostei da cor. A cor é a original, né? É. A cor original. Então tá aí, pessoal. Passat aí 1980. Bonitão, viu? Quem é da época sabe que isso aqui era um carrão de luxo. E esse aqui é um 1900 e... 90. Ah, é um 90, né? É um P1.8. Ele é 1.8? É. Ó, farolzinho um pouquinho menor do que aquele lá, ó. Ele é diferente, né? Esse motor aqui é 1.8. É. Olha só, pessoal. AP. AP, motor 1.8. É muito motor pra um carro desse, né? Aqui anda, viu? Tá aqui o proprietário aqui do carro aqui, ó. 160 é beligerinho, né? Ele aqui. Olha aí. Tem que ter coragem, hein? É. Carrinho pequenininho, ó, da época. Mas tinha um motorzão que era exagerado pra ele. 1.8. Motor original. É. Todo originalzinho. Todo selado. Beleza. Parabéns aí pelo carro aí, amigo. Valeu. Valeu. Chegando aqui pertinho de Brasília. É. Brasília. Olha só. Olha a roda dessa Brasília, pessoal. Verdinho. Acho que essa cor dela aqui é original, viu? Olha os bancos lá. Olha a direção lá. Dá pra ver? Abastecimento. Mas essa aqui tá muito bonita, pessoal. Olha só. Bem conservada mesmo. Olha os farol desse carro. O que eu gostei mesmo foi dessas rodas, ó. A roda, pra quem conhece Brasília, ó, é a original, tá? Olha. Esse verde aqui também, muito bonito com o carro, né? Então tá aí, ó. Mostrando aí pra vocês aí a Brasília, da Volkswagen. Rapaz, o Del Rey aqui. Tem até plástico no banco, ó. 1.990 também. Del Rey duas portas, ó. Azul marinho. Olha as rodas, pessoal. Eu gosto de olhar pras rodas. Carlota original. Original da Ford. Legal, né? E ali um... Um Fiat. Cento e... Cento e quarenta e sete, né? Um Fiat. Esse aqui é o... O percursor do Fiat Uno. Olha aí. E ali é um mil novecentos e noventa e dois. E aqui, ó, pessoal. Chevette Junior. Olha aí. Todo original. Olha, mostrando a roda aqui, como... Gosto sempre de mostrar a roda do carro. Original, viu? Olha lá. Chevette Junior. Que era o Chevette 1000, né? Um ponto zero. Que a Chevrolet lançou. Pra concorrer com aquele Gol Quadrado que eu mostrei ainda há pouco, ó. Eu gosto de Chevette, ó. Esse aqui, tá... Como eu digo sempre, tá fenomenal. Muito lindo esse Chevette aqui. Parabéns aí o proprietário aí, viu? Pessoal, muita coisa legal aqui, ó. Um dinossauro aí, ó. Passei por ele aqui, não mostrei, né? Pra criançada aí brincar. Eu gosto de dinossauro também. Olha só. Olha o capim dele aí, ó. Esse aqui não é carnívoro. Pode chegar perto. Então vamos continuar aqui, vendo aqui os... Os carros antigos aqui, que estão ao lado do Boeing 737. Portão dos dinossauros. É bem legal isso aqui. Pessoal, eu descobri ali um cemitério de aviões. Que pertence também aqui ao... Gênesis Parque. É, lá, ó.